Olá, pessoas! Voltei com umas dicas rápidas assim pra você transformar o seu look agora nesse tempo louco, esfria, esquenta, tá calor, tá frio, pra você não ficar carregando casaco e mais casaco, deixar no carro, deixa só um lencinho na bolsa. Eu vou dar umas dicas de como você pode transformar o seu visual só com esse acessório. Fica atenta, participe da promoção, gente! É até o final de março, hein? As regras eu vou deixar aqui nesse vídeo linkado abaixo, tá? Dê o seu like, se inscreva no canal e vem comigo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.